O que é a ultrassonografia? Caros colegas, deixe-me apresentar. Eu sou o Dr. Sang Cha, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e professor livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre um tema de fundamental importância em obstetrícia que é a ultrassonografia do primeiro trimestre, que, na minha opinião, é o exame mais importante de toda a gravidez. Esse exame, na verdade, é realizado entre 12 a 14 semanas, de preferência. Eu prefiro 12 para 13. Você avalia CCN, tá? No corte, seja tal. É fundamental que sempre você coloque zoom na cabeça, amplia o zoom, tá? Depois que amplia o zoom, você diminui o ganho para realçar o osso nasal e a translucência. Então, aqui você vê que claramente, você pode ver o osso nasal. É importante a diferença do osso nasal, a pele sobre o osso nasal e aqui a cartilagem. Muita gente mede daqui para cá, não. Tem que ver esses três pontos distintos. Com isso, você realmente só mede o osso nasal, tá? Com o colabamento do quarto ventrículo, o ângulo maxilar e frontal, frontomaxilar, ela fica menor. Esse gráfico mostra que esse ângulo frontomaxilar em fetos com espinha bífida é inferior a fetos normais que estão representados aqui através de bolinhas brancas. Muito diferentemente da translucência nucal, a translucência cerebral, ele é objetiva identificar aqueles fetos que sejam portadores de defeito do tubo neural. E com isso, você tem a possibilidade de diagnosticar essa malformação, que é aquele grupo de malformações raramente diagnosticáveis no primeiro trimestre. São diagnosticáveis no segundo trimestre. Hoje, é possível identificar cerca de 90% das gestantes de risco para desenvolver a preclâmica grave. E qual é a grande vantagem disso? A gente poder atuar precocemente e fazer com que haja redução drástica dessa patologia, que é a patologia líder de morte materna. O exame de ultrassom, realizado de uma forma sistemática no primeiro trimestre, permite abordar a gravidez de uma forma muito mais completa, permitindo ao obstetra a prevenção de uma série de patologias que realmente colocam em risco tanto a grávida como o feto.